Nós chegamos aqui em Petrópolis, fizemos um sobrevoo na cidade, a situação realmente é muito crítica, o cenário é de guerra, mas nós já fizemos uma reunião com o governador, fizemos uma reunião com o prefeito, com toda a equipe da cidade e do governo do estado, o desastre está sendo muito bem gerido pelo poder público municipal e estadual, e nós já viemos aqui então com as Forças Armadas, a Polícia Rodoviária Federal, a Defesa Civil Nacional, colocando à disposição todo o nosso efetivo, os nossos recursos logísticos e materiais, e vamos agora então reconhecer o estado de calamidade pública do município de Petrópolis para podermos começar a liberar os recursos de preferência ainda hoje, no máximo amanhã. Legenda Adriana Zanotto